Música Ó, toma cuidado, senão é pra ir lá fora, hein Mãe, você já tá fazendo pra ela também, pra ela comer? Porque eu acho que ela tá com fome Ué, vocês tem mãos, vocês venham aqui e façam Eu tô fazendo comida pra mim Mãe, mas ela não cozinha, né? Ela é uma criança aí também Você que quis ter uma criancinha agora Você vai ter que cuidar também, né? Problema seu, eu não vou cuidar coisa nenhuma Se você falar alguma coisa, você vai ficar de castigo sem sair por um mês É, Ana, olha, eu daqui a pouco vou fazer, tá bom? Nha, 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 nha Você quer brincar? Tem que esperar um pouquinho Ah, esqueci que você não fala Você precisa falar logo, hein Mas daqui a pouco eu vou almoçar também, né? Eu vou fazer Uma coisa que eu fico muito triste É porque a mamãe não liga pra gente Só eu que tenho que cuidar de você Tem que ir lá comprar as coisinhas pra você Porque, hã, se fosse pela mamãe A menininha nem estaria aqui mais, entendeu? Estaria passando fome, tadinha Então eu tô cuidando da minha irmãzinha É, já que a minha mãe não liga pra mim Nem pra minha irmã, né? Eu tenho que cuidar Tenho que dar o meu melhor pra minha irmã Fazer tudo certinho pra ela Porque a minha mãe tá ali, ó Fazendo comidinha pra ela Comprar as coisinhas pra ela Eu não, eu tenho que comprar pra minha irmã também, né? Ei, Raíssa, se você quiser tem comida na geladeira Ué, mas você não disse que era pra não fazer? Sobrou, menina, sobrou Tá bom então, né? Depois eu esquento E aí, Luísa? O que tá? Tá com um gostinho bom? Pelo visto sim, né? Ai, já não aguento mais as meninas Pelo amor de Deus Por que eu vou inventar de ter filho, hein? Ai, mas é uma chatice Ai, já entendi isso, hein? Faz aquilo Ai, chatice Quer comida? Faça, ué Se sobrou, só aceita Sem reclamar Tenho uai de raiva dessas meninas Alguma hora eu vou sair E vou deixar elas aqui sozinhas Ai, o que você quer, menina? O que foi? Ai, sai daqui Vaz, vaz, vaz Não, não quero você que parte de mim, não Que isso, mãe? Meu Deus Não fala assim com ela, não Ela quer ficar perto da senhora Eu não tô nem aí Me poupem, eu, hein? Ai, menina Sai daqui, imprestável Não, não fala assim dela, não Vem cá Vem, meu amor Olha, Ana Deixa eu te falar uma coisa A gente vai conseguir ir embora daqui Sabe? Então Eu aluguei um apartamento Só pra gente Poder Morar sozinha Sabe? Fica lá Pra sempre Só eu e você Porque aqui a mamãe Não sabe Não tá muito legal aqui com a gente Ela tá fazendo muitas coisas Maldosas com a gente Então assim Não é legal, né? Mas, ó Olha, lá vai ser muito legal Você vai se acostumar Ô, tia Não tem nada passando na TV Tia? É Ou é raiz? É Tia, tia Oi, querida Oi, sobrinha Não tem nada passando na TV Ah, mas aí Mexe no celular Então dá seu celular Então dá seu celular pra mim Porque o tablet tá descarregado Tem que colocar pra carregar Meu celular tá carregando Também? O que que eu vou ficar fazendo agora? Brinca Ah, e a gente pode brincar, né? Eu vou pegar meus brinquedos, tá? Tá bom A gente vai se divertir Ó, tia Dá pra gente brincar disso Dá pra gente brincar disso também, ó Uhul Ou dá pra gente brincar desse daqui também, ó Uhul É, querida Qual você acha mais legal? Dá pra gente brincar Pode ser esse, né? A gente vai lá fora E a gente brinca com esse O que que você acha? Esse é bem legal, né, tia? Ah, se você quiser Pode ser, tia? Não, mas ainda não Porque eu tenho umas coisas pra resolver aqui em casa Tenho que fazer o almoço Não, vamos agora Brinca aí que eu vou fazer Daqui a pouco, tá? Não tem como descer, não Eu não posso descer sozinha? Não Fique aqui Hum, tá bom, então Ai, a tia é muito chata Nossa Tem que ficar brincando aqui Olha, tia Tá vendo? Aqui é muito pequeno Eu vou te atrapalhar Eu acho que é melhor eu ir lá fora Não é? Não Não, fique aqui Ai, tia Aqui eu não tô te atrapalhando Fique aqui Eu tô te atrapalhando? Não Ai, tia Diz que eu tô atrapalhando Não, mas não tá Nossa Acho que a tia tá fazendo isso de propósito Eu tô com certeza atrapalhando ela Mas como ela não quer que eu vou lá pra fora Ela vai ficar dizendo que não Não tá atrapalhando Aff Nossa, tia O cheirinho parece tá muito bom, tia O que é isso? Que delícia Tem várias coisinhas pra nós comer Mas, tia, você demorou muito Daqui a pouco o escuro desce Entendeu? Como é que a gente vai se divertir, hein? Minha querida Você tem que ter calma Que comida não é o flash Não Comida tem que começar a virar flash Não Porque o tempo não espera a gente fazer comida Comer e depois se divertir Não, mas tem que esperar E se a gente sair de noite não tem problema Porque tá calor, não vai esfriar É mais legal, né? É, bem legal A gente pode ir andando até a praia também Nossa, que legal Então vamos comer logo, tia Porque eu quero fazer tudo isso Também, querida Uh, vamos Vamos, tia Eba, que legal Ainda bem que não escureceu tanto, né? É, tá tarde É, tá um pouquinho, né? Não, fica na rua, Fih Tá bom Fica aqui, ó Fica aqui, tá? Calçada, né? É, fica na calçada, tá? Não vai muito pra beirada Não vai pra rua Tá bom Tia, deixa eu perguntar uma coisa Vai na frente Eu quero saber Tia, onde tá a mamãe? A mamãe foi viajar Só que demora Sabe aquela viagem longa, longa, longa? Mas eu não lembro dela Nossa, faz muitos anos então Muitos anos Porque agora eu já tô grandona Já? É porque tem muitos anos, né? Desde que eu era pequenininha Que eu não vejo ela É que tem anos Então, mas que viagem longa é essa? Uai, viagem Coisas de adulto Ah, Fih Eu não quero ser adulta não, então Porque imagina viajar pra muito longe Ficar longe da família Tia Tia, vamos nisso? Não Não, 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 não Por que não? Tem que pagar, né? Você não tem dinheiro? Ainda não Nem trouxe dinheiro A gente não vai pra praia Tia Vamos dar de patinho Ah, fitinhas é muito legal Eu nunca andei daquilo Aquilo é o que? Barquinho ou é lancha? Que fala Lancha Lancha Uh, que chique Ai, será que a Ana vai começar a falar da mamãe? Não, ela não pode, sabe? Porque eu acho que agora eu vou começar a falar que ela é minha tia Imagina Tipo Porque agora eu vou começar a falar que ela é minha sobrinha, né? Tudo mais E vou falar que a mãe dela, que é minha mãe também Tá viajando, foi embora, sabe? Do nada ela me chama de tia E eu gostei Então eu não vou desmentir, né? Depois daqui vamos tomar um sorvete, tá? Aí vamos pra casa Tá bom, tia Entendi Ai, nossa tia A gente podia ir num, sei lá, num restaurante, né? Não Oxe, que restaurante que é? Ué, ia ser muito legal, tia Não, a gente almoçou Ah, tia Para de ser chata Não Ou é sorvete ou não Vamos, vamos, Raíssa Ai, eu adorei hoje Foi tão legal Oi, meninas Ué Você conhece a moça? Oi, moça Meninas Vocês não lembram de mim? Não, eu nunca vi assim, hora Raíssa, Ana Luísa É Ana, vem aqui Eu sou a mãe de vocês Hum, tá bom, vamos Oxe, você conhece aquela moça? Não, podemos conversar com gente que a gente nunca conheceu Ué Vamos Ô, tia, tem certeza que você não conhece ela? O que foi? Patins, né? Ah, é verdade Vai sujar É mesmo, tia Tia, tem certeza que você não conhece ela? Não Não conhece? Não Talvez eu conheça, sabe? Quando eu fui mudar pra cá Ela deu uma ajudadinha Ué, porque você não falou oi pra ela? Você não disse que tem que falar oi pra todo mundo? Não, não tem que falar oi pra todo mundo Só quem você conhece Ah, mas você não conhece ela? Não, né? Ué, mas ela te ajudou Eu disse, eu acho que foi ela que me ajudou Hum, você não tem certeza Pode ter certeza Não tenho certeza que pode ser ela Entendi Que ela sonsa fingiu que não me conhecia Ha Amanhã eu vou voltar aqui Eu vou atormentar a vida dela Parece que ela não se lembra de mim Hum, ela se fez Onde será que essas meninas moram? Pelo visto eu vou ter que bater de porta em porta Tia, a vista aqui é muito bonita, né? Sim Calma aí que tem alguém tocando a campainha Tá bom Vai lá então Hum, nossa que vista linda Aqui não tem pão duro não Tchau, 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 tchau Querida, tchau Oxi, o que que é isso? Oxi, a tia tá doida Que foi, tia? Quem era? Tô querendo pão duro, você acredita? Ué, mas a gente não tem pão duro A gente tem pão fresquinho Por isso que eu tô falando isso Que é pão duro? O que que eles não falaram? Que é pão fresquinho Me dá pra um fresquinho? Ah, não sei Eles querem pão duro Ai, meu Deus Mas você também não pode tratar as pessoas assim, tia Não, é porque eu já falei cinco vezes Cinco? Na hora que você tava dormindo, minha querida Eles gostam de pão duro, né? Na hora que você tava dormindo, eles estavam me procurando pro banco Nossa, tia Você entendeu agora o meu lado? Eu entendi, tia, eu vou pegar uma coquinha Tá bom, vai lá, vai Já volto Ai, toda hora a minha mãe quer ficar vindo aqui na minha porta da minha casa Pelo amor de Deus Só porque eu acho que ela viu agora que eu consegui comprar meu apartamentinho Entendeu? Agora eu tô conseguindo comprar minhas coisas Ela quer vir atrás Porque antes ela não era assim, entendeu? Eu acho que ela perdeu o emprego dela e quer ficar vindo aqui em casa pra morar Não, 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 não Vai ficar longe Além dela não gostar de mim e da minha irmã Ela nem ligou quando eu fui embora Nem fazia nada Nem mandava mensagem Nem ligava Entendeu? Ela não ligava pra gente E eu tô fazendo certo Porque ela fez com a gente Agora ela tem que pagar o preço dela também Aí depois ela vai vir Ai, eu quero cuidar de vocês Eu sempre amei, sinto saudade É mentira Ela quer ficar aqui só pra usar o meu dinheiro, entendeu? Pegar todo o meu dinheiro que estão guardadinho Pra eu poder comprar as coisas Pra eu pegar pra ela Ela acha que eu, assim, sou a mais nova? Que eu não sei de nada? Não, não, meu amor Eu sou muito esperta Eu preciso ver quem é Calma aí É Oi, moça Oi, minha filha Tudo bem? Filha? Oi, Luísa Meu nome... Oxe Você conhece meu nome? Eu chutei Chutei Ah, meu nome é Ana Luísa Eu tenho uma plaquinha ali na frente E alguma coisa com Luísa Ah, entendi Que legal É, moça É você que tava ajudando a gente aqui no prédio? Era Era? Era? Porque eu tava perguntando pra minha tia, né? Quem era você? Ela disse que você foi uma moça que ajudou aqui num prédio Hum, então ela disse isso Que coisa É, porque não é verdade? Ou é verdade? Ah É, querida Pode entrar na sua casa? Sua irmã Ela não deixou eu entrar Não, não A Raíssa Ela não é minha irmã Ela é minha tia Eu sei Ela tem cara de nova, né? Ué? Onde ela tirou com a sua tia? Ela se viu Ai, vai entender também, né? Hum? Como assim? Nada Pode entrar? Tá bom Entra aí Tia Tia Olha quem eu trouxe A mulher que te ajudou Ai, querida Não é pra você vir aqui em casa O que você tava fazendo lá na porta, Ana Luísa? Tia Eu vim entrar Primeiramente, Raíssa Por que você tá mentindo pra menina? Eu não tô mentindo pra ninguém Ué? Você não deixa a menina abrir a porta Então pelo menos conta a verdade Que ela não é prima coisa nenhuma Que ela é sua irmã Na verdade Eu não sou uma mulher que ajuda E sou a mãe de vocês Eu não cuidava direito de vocês E vocês foram embora Oxi Calma aí Ô, tia O que que tá acontecendo? O que que essa mulher tá dizendo? Tia, não, irmã Apenas a verdade Como assim? Você é minha irmã? Ai, Catarina Pelo amor de Deus Você estragou tudo Tudo mesmo Não estraguei Uma hora Isso ia vir à tona Melhor antes do que tarde Não Então você Você é minha irmã E você é minha mãe? É, Catarina te levou Porque eu não cuidava direito Eu vou explicar Entendeu? Então explica Olha, Ana Luisa Eu quando Eu quando era mais nova E você quando era um bebezinho A sua mãe Que é a Catarina Ela não gostava nem de mim Nem de você Ela não ligava Eu queria ter filhos Entendeu? Não é porque é preguiça não Entendeu? Você não gostava Eu não queria ter filhos mesmo Não era nem preguiça Entendeu? Olha aí, viu? Aí Essa é uma coisa que eu me arrependo um pouco Não, você não se arrepende não Você tá mentindo Um pouco Deixa eu falar aqui Aí o que que aconteceu? Aí Ela Não queria fazer comida pra você Quem é que tinha que fazer comida? Eu Eu que tinha que comprar as coisinhas pra você Aí eu pensei o quê? Vou comprar um apartamento Pra morar junto com eu E a minha irmã Que é você Entendeu? Aí eu comprei Fiz tudinho lá Assinei Comprei meu apartamento E até agora Aqui morando Entendeu? Com você Então você começou a falar Que Oi tia Oi tia Aí eu falei Tia? Por que ela tá me chamando? Então por que você não repreendeu E falou Não, eu sou sua irmã Por quê? Eu Tinha medo Você era minha irmã É por isso que você é bem parecida comigo E é bem nova Agora entendi tudo E E moça Quer dizer Mãe, né No caso Se você não gostava de ter filhos Por que que você teve duas filhas? Eu sei também Ai Eu Talvez, sei lá Pra ser minha empregada Não sei Eu só queria ter filhos mesmo É Enfim É Ah, eu só vim passar aqui Pra ver como vocês estavam É Quando vocês saíram Por um tempo eu fiquei preocupada Sabe Eu fiquei com medo De vocês passarem a necessidade Depois eu não liguei Só que ultimamente eu pensei Porque eu tava com medo De vocês ficarem na rua Ai, se você tem dinheiro pra me emprestar Minha filha querida Maravilhosa Você só pode estar de brincadeira Né, querida? Oxe Que interesseira Meu Deus Não é possível isso, não Olha que Primeiramente A gente tá com um apartamento muito legal E a gente não tá passando por necessidades E outra coisa Você veio aqui Só pra pedir dinheiro Ai Meu Deus do céu Ô Ô Ô Irmã É, irmã Nossa Vai demorar pra mim acostumar Irmã Tira essa mulher daqui Eu não quero mais ver a cara dela Oxe Que isso Pelo menos agora eu estaria mais presente Na vida de vocês É, mas você só vai estar presente Por causa do dinheiro Da minha irmã Não Ai, ai, ai Daí Ai, viu Catarina Vaza daqui Sai de perto Ai, vai embora também mesmo Duas chatas também Sai daqui Duas chatas também Vai embora Vai embora Vai embora daqui Não volta mais Nossa Eu não acredito nisso Você entendeu agora? Mas ainda tô um pouco brava com você Não, eu não tive culpa de nada Eu te defendi Você não tem que ficar brava Não Porque você mentiu que era minha tia Não Eu tô de boas Nossa Eu jurando que você era minha tia Mas que importa que nós é irmãs É, isso é verdade Agora eu entendi tudo Viu O que você fez Nossa, então ela não gostava da gente Não Nunca gostou Dá pra ver, Ben Ela tava só interessada no dinheiro Tô falando Ai Vamos continuar vivendo a nossa vida Feliz, entendeu Sem ter essa mulher por perto Eu não quero nem mais lembrar da cara dela É isso mesmo Todo o interesse que eu tinha em conhecer a nossa mãe Eu não tenho mais Depois de descobrir o que ela fez Nossa, muito falsa Nem pra ela disfarçar, sabe Que quer só o dinheiro seu Né, Raíssa Que cínica Que cínica demais, né Me desculpa, tá Mas se a mamãe nunca tivesse aparecido aqui Eu não queria te contar a verdade Oxi O que é isso? Eu ia continuar assim Raíssa Você não ia me dizer que era minha irmã? Não Mas uma hora eu ia descobrir É, uma hora eu ia ter que descobrir, né É Oxi Ai, ai Agora faz uma coisinha pra mim, por favor Porque, ai Depois de tanta informação Minha cabeça tá girando, girando É, né Sabe aquele mousse maravilhoso que você sabe fazer? Então, só aquilo que vai parar a minha cabeça, sabe? De doer Só aquilo Tá bom, tá bom Então não é remédio que vai parar a sua cabeça? É mousse? É mousse Minha cabeça funciona assim Só um docinho pra melhorar Meu Deus Não é possível, não É, mas é verdade Tem certeza isso aí? Tem Eu acho que isso aí é uma mentira, hein Não Mentira Tem certeza, Ana Luiz? É verdade, Raíssa Agora vai lá fazer, por favor Tá bom Tá bom Obrigada, viu Ai, ai Enquanto isso Eu vou ficar aqui assistindo um pouquinho Deixa eu ver o que tá passando na TV, né De bom pra mim assistir Nossa, mas eu ainda tô chocada Muita coisa Muita informação de uma vez só Que loucura Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Então se inscrever nos nossos vídeos Então foi isso Um beijo e tchau Tchau Tchauzinho Gente, beijos Beijo